Um assaltante deu um trabalho, mas foi um trabalho para a polícia após roubar uma mulher ontem à noite no bairro Vila Luísa em Montes Claros. O homem usou uma faca para ameaçar a vítima e ainda tentou enforcar ela, viu? Ele fugiu para um cemitério, foi alcançado e algemado. Enquanto a viatura pedia reforço, acredite gente, o homem conseguiu escapar de novo, mas acabou sendo preso novamente. E o nosso factual menos, Rafael Bicalho, acompanhou tudo. Balança, Rafael! A vítima que não quer ser identificada conta que saía do serviço, quando foi abordada na Avenida Leonel Beirão de Jesus. Eu vi dois rapazes conversando, um estava do lado de uma grade e o outro do lado de fora. Aí quando eu passei, eu vi a cara deles e eles olhou para mim. Aí eu peguei, enrolei o telefone e guardei. Eu estava comunicando com minha irmã e pegou e me abordou. Ele me enforcou e falou assim, passe o telefone. Aí eu falei, ele não ia passar o telefone não. Ele começou a me enforcar. Foi me enforcando, aí eu fui para tirar o telefone do bolso e joguei para ele. O criminoso tentou esconder dentro do cemitério. O local escuro teria facilitado a fuga. Mas ele não foi muito longe. Uma viatura da polícia passava no local e conseguiu detê-lo. Um motociclista que passava pelo local percebeu a ação criminosa e mais à frente avistou uma viatura policial e denunciou o fato. E aí os militares da guarnição imediatamente deram início à diligência para tentar localizar o suspeito. Um susto para o vigia do cemitério, que viu toda a movimentação da polícia e ainda chegou a ouvir disparos de arma de fogo. Deve tiro, né? Agora não sei se foi da polícia, se foi dele, mas tem o disparo. O homem foi algemado e enquanto o reforço da polícia era chamado, ele conseguiu escapar. O cemitério do Bonfim foi cercado por várias viaturas e o suspeito foi localizado novamente e preso. O comparsa, que estava com o criminoso, não foi encontrado. A faca usada para ameaçar a vítima foi apreendida. O celular subtraído foi recuperado, o celular da vítima, e no momento da sua abordagem ele já estava sem a camisa e sem o boné, que foram utilizado no momento do roubo. Então ele retirou as vestimentas, talvez não, certamente para não ser reconhecido.